E teve início nesta sexta-feira a implementação da pavimentação da estrada vicinal que liga Conceição da Aparecida à Nova Resende. A princípio serão 3 quilômetros e já está programado para que mais 3 quilômetros sejam realizados em breve. Sim, para nós, para a nossa comunidade, isso aqui é um sonho, né? Meu pai foi motorista de ônibus daqui para Guaxupé em 1974 e ele já cramava dessa estrada. Tinha de ir com ônibus, não ia. Nós perdemos a linha de ônibus aqui, né? Isso aqui, com a ajuda do Emidinho, vai ficar para a história da nossa cidade e de toda a região. Isso aqui vai beneficiar a Nova Resende. O produtor que tanto ajuda, como o Emidinho fala, que sustenta o Hospital do Câncer de Passos, né? É o mínimo que a gente pode fazer para eles. Com muita simplicidade, com muito trabalho, aprendendo muito com eles. Estou na política por conta dele, por conta do que ele faz. Eu comecei a acreditar na política. E a princípio, quantos quilômetros serão? Nós temos empenhado, né? Pago na conta, tem 3 milhões de deputados. A primeira indicação dele, a maior indicação de deputado para a Conceição da Aparecida, foi a do Emidinho, de 3 milhões. E tem mais 500 mil empenhados do Cássio Soares, que não foi pago ainda. Estou conversando com ele para agilizar, para pagar, para dar sequência. Nós devemos fazer aí 3,5 quilômetros de asfalto. E venham mais. Se Deus quiser. Já tem mais uma indicação boa do Emidinho. E peço aos outros deputados também, que tem voto na nossa cidade, que traga a verba para cá, para a gente fazer isso. Isso é um marco no começo do desenvolvimento da nossa cidade. E hoje um dia especial aqui para a Conceição da Aparecida, o início da implementação da estrada vicinal entre o município aqui de Conceição e Nova Resenha. Então, hoje aqui é um sonho se tornando realidade. Deus usa as pessoas, né? E quando é bom projeto e as pessoas são bem intencionadas, Deus abençoa dobrado. Essa administração do Tonhão vai fazer história em Conceição da Aparecida. Tonhão me disse no início que durante dois anos ele ia organizar o município. E que depois ia só prosperar. Começou a prosperidade de Conceição da Aparecida no período do Tonhão. Nós vamos estar do lado dele para escorar no que puder, de lá e de cá. Aqui veio o primeiro recurso. Vai vir o segundo recurso. Queria pedir aos deputados, colegas, estaduais, federais, cada um que ajuda com a sua parcela, conforme você puder. Eu tenho um carinho muito especial com Conceição da Aparecida. Já morei aqui e fiz grandes amizades. Conceição da Aparecida